O que é isso? 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 Estão atirando... O que é isso? 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 A gente está perdendo o combate. Vihanada lançada. Um grato em vez de inimigo na parte. Fragmentação no final. São inimigo iminente. Se culpam. A garganta é só o inimigo dos ares. Inimigo peste. Ardaq e aéreo precisão aliado a caminho. Perdeu o seu peito. A melhor coisa é a melhor. Garganta. Perdeu. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tomamos a liderança. Tchau. 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 Alvo avistado. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! É carregando. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. É carregando! Tenho o trono de radar pessoal troco. Copiado. Jaguar 3-0 ao caminho para a cobertura de radar pessoal. Inimigo perto do container. Aqui é Jaguar 3-0. Radar pessoal sem energia. Voltando para a base. Aviso. Bunch sem combustível. RPB para a reação. Pegue bingos. Partido suspenso. É o seu cinal. Cartido suspenso. O inimigo está perto do centro. Armando, distração. Armando, distração. Armando, distração. Armando, distração. Armando, distração. Armando, distração. Mantenha o foco. Inimigo perto do centro. O pacote de ajuda inimigo a caminho. Excelente! Não espero nada a menos! Erro! Puxa! Tá! Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti